Vamos aqui na Praça Santos Dumont, Batuba, que é o esqueleto da baleia Jubarte. Vamos chegar um pouco mais de perto. Salvo engano, esse esqueleto é uma baleia que calhou no ano de 2000 aqui em Batuba, mas eu vou confirmar ali daqui a pouco. Muito grande. Vamos ver a noção de escala ali com aquelas pessoas do lado. E alguns detalhes dela. Quem sabe é o último professor Vanda, em Ubatuba. Aqui está o aquário de Ubatuba, né? Uma visão geral aqui da localidade. Valeu 2012!